Esse moleque é um grande pé no saco. Só pode estar zoando com a minha cara. Como eu posso fazer o garoto se arrepender do que fez? Se eu for atrás do outro moleque, ele vai assumir o corpo na hora. Isso aqui. Vou reverter a situação contra eles. Vem comigo. Idiota. Não gosta de caminhar? Ora, se é assim, você morre aqui. É isso aí. Faz uma forcinha. E falta do braço. Nós somos classificados como maldições de nível especial. Nossa, nada mal. Continua assim, vai. Expansão de domínio. Fukuma Mizushi. Ah, e tem isso aqui também. Isso aqui fica... É isso aí. Ah! Oh! Não vou ver.